Fala, bando de bandido! Maltratando o pessoal da Vipara, vocês vão me dar um desconto aqui, eu já matei uma garrafa de espumante já. Então assim, começamos aqui com o ponto da tese, como sempre toda sexta-feira, certo? Tratando aí do que teve de mais relevante durante a semana. Nessa semana, algumas notícias relevantes, mas muito mais vinculado à questão da substituição de quem vai ser o competidor da eleição americana, certo? Então a desistência do Biden, a Kamala Harris entrando como o proponente mais forte, mas meio que claramente já quem vai ser o candidato, certo? Com apoio agora hoje, de ontem para hoje, na madrugada, do Barack and Michelle Obama. Então a gente deve ter ali eles tocando para frente. Então assim, muito mais vinculado a vários e vários podcasts que vão ajudar a gente a entender, quem tiver tempo e paciência de ouvir, certo? Tudo em inglês, porque claramente aqui no Brasil, como eu comentei várias vezes, a galera não sabe fazer jornalismo de nada contra o pessoal daqui do Brasil, mas a galera está muito pouco informada no que tange geopolítica. Então a gente pega sempre comentários lá dos Estados Unidos, New York Times, Oyster Journal, Axios, PBS, NewsHour e por aí vai. De qualquer forma, sempre bom começar com disclaimer, não se esqueça. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso foi no automático, então claramente eu estou conseguindo fazer a coisa aqui, certo? Eu deixei um vídeo ali para quem quiser ver no stories do Instagram, está ainda lá, deve ficar até amanhã, parte do dia, até a noite. Está agradecendo a galera vendida em Ambipara. Eu já deixo aqui uma prévia de um agradecimento para a galera do Grupo Caso Bahia, porque claramente estão montando ali uma situação para a gente que é uma arapuca violenta, muito, muito positiva. Então assim, eu já gostaria de deixar minha prévia de agradecimento para quem está vendido em Grupo Caso Bahia, porque de fato, assim, estão colocando a situação de um jeito que não tem como comentar o nível de agradecimento do coração do tio aqui, é transborda, tá? A gente começa com a inflação dos Estados Unidos, o PC, o Purchase, é o... opa! Personal Consumption Expenditure, certo? Que é o índice ali mais usado pelo FED, está vindo dentro do esperado com alguma redução, redução de 0,1 ponto percentual para 2,5, quando eu falo anual, em junho. Então a continuidade do arrefecimento inflacionário, isso mesmo vindo com o PIB que a gente vai comentar daqui a pouco, ainda assim, o PIB mais forte, vem ali com a continuidade do arrefecimento inflacionário, isso levando a estímulo para corte de juros, especialmente porque a gente tem um lag do efeito dos juros cortado pelo FED. E o efeito disso na economia, que leva a crer que eles vão acelerar isso daí, porque a gente começa a ver, como já comentado no canal várias vezes, o desemprego começando a ticking up, começando a crescer numa forma mais consistente, de modo que aquilo ali tem que ser segurado de alguma forma. Está passando ao PIB dos Estados Unidos, vem 2,8%, acima, bem acima do esperado de 2%, 1,9%, certo? Então assim, mostrando a completa insanidade de quem está falando em recessão nos Estados Unidos, e por aí vai, certo? Não faz qualquer sentido. Mesmo com um lag de política monetária, a gente ainda assim tem muita distância de algo próximo de uma recessão. Isso aqui é um PIB forte, que mostra a continuidade de um crescimento econômico, o PIB do trimestre passado vem mais fraco, de modo que a gente tem ali algum nível de não linearidade, mas resistência, robustez da economia americana, certo? Isso acaba sendo positivo. Por último, por último não. A gente tem aqui o IPCA 15, a prévia do IPCA brasileiro está desacelerando para 0,30%, porém, ficando acima das expectativas, algo aí que é afetado por desastre no Rio Grande do Sul, por alta do dólar, por bravata do governo, deve fazer o governo começar a sentir, já vimos hoje o Lula criticando o Banco Central como se ele fosse o cara que consegue controlar na base da boa vontade a inflação, mas a gente tem aqui indicativos aí, acompanhados de corte de gasto do governo na semana passada, se não me engano, de controle ali, de contenção dos gastos, não dá para chamar de corte, mas contenção dos gastos, certo? De modo que vejo aqui no Brasil algum nível de, volto a reforçar, não linearidade na queda ou arrefecimento da inflação, mas ainda assim num caminho aí bem positivo, a gente tem isso daqui, deve gerar algum nível de estabilidade na manutenção dos juros por algum tempo até que a gente comece a ver a continuidade da queda da inflação, que não deve ser agora de imediato, especialmente com o desastre no Rio Grande do Sul e o dólar mais alto, porém, entretanto, todavia, a dinâmica mostra um direcionamento naquela direção. E por último aqui, justamente falando só uma notícia qualquer aqui, eu botei aqui a Obama e o Michel, o Obama e a Michel, falando, na verdade é o Barack e a Michel, os dois são Obamas, ligando ali para a Kamala Harris e dando o apoio deles, o endorsement, como algo aqui que mostra esse evento, mas aí vocês vão ter muito mais informação na parte do podcast, aqui não é a parte que vocês têm que focar, vocês têm que focar justamente na parte do podcast, foi comentado no canal, mas de qualquer forma é isso. Para os ativos que não estão no portfólio, a Equatorial homologando aumento de capital de R$ 516 milhões para financiar a compra da participação da Sabesp, e isso daí é privado, com o preço por ação em R$ 29,50, que é um desconto tranquilo ali com relação ao preço atual de tela da Equatorial e eles têm aí a possibilidade, estão conversando parece através de fontes ali, por fontes ficamos sabendo que estão conversando sobre 2.5 bi, se não me engano, de um follow-on, o CEO já foi a público falando que tem vários ativos que estão prontos para vender, se for o caso, para financiar, então eles não devem ter problema nenhum para financiamento da Sabesp. A Sabesp tem uma alavancagem bem tranquila, de modo que, como eu comentei na análise da Sabesp, tem espaço ali para alavancar dentro da operação, então não é algo que chama a atenção. A gente passa direto para os podcasts, não tem nada aqui dos ativos do portfólio, eu poderia comentar, mas eu acho que é chutar cachorro morto, certo? Então a gente passa aqui para a CBN com o Cassiano Ribeiro, Cassiano também, falando da doença de Newcastle, falando do efeito na exportação de frango, comentando um pouco mais, é um vídeo mais longo, 12 minutos, é um áudio mais longo, 12 minutos de podcast, explicam um pouco mais da doença de Newcastle, acho que é interessante ver para quem está interessado, como o caso da doença de Newcastle afetou a exportação de frango brasileiro. Passando à frente, a gente começa a bateria de Biden e Harris, e o Trump também tem alguma coisa aqui. Então a gente tem o playbook da Political, falando sobre o Biden recuando, Biden withdrew from 2024 race, what now? Lá do começo da semana, algo para ver ali, para quem não pegou o negócio todo, para quem tem outro emprego, eu vivo isso aqui, mas para quem tem outro emprego, isso aqui começa a dar a história do que aconteceu, não está numa ordem aqui, eu não consegui botar na ordem, porque é muito podcast. Na sequência, o The Daily do New York Times, com o Joe Biden drops out, falando também da desistência do Biden. Na sequência, o The Run-Up, que também é do New York Times, na verdade, também é do New York Times, está falando para onde é que os democratas vão depois do Biden, where Democrats go after Biden, dando justamente, começando a montar ali aquela figura que a gente vai ter de para onde vai a política americana, Big Take, da Bloomberg, falando Biden steps down, ou seja, o Biden desistiu, will Democrats donors step up, os doadores dos democratas vão começar a injetar grana, a gente já teve essa resposta, daqui a mais do começo da semana, com a Kamala Harris quebrando tudo quanto é recorde possível de doação de 24 horas, doação de 36 horas, quebrando o recorde histórico americano de doação ainda há pouco tempo, eles estavam basicamente segurando um bolo de grana para a hora que os democratas, para segurar como a alavancagem, mas a hora que os democratas decidissem efetivamente botar um candidato competitivo, jogar a grana, então jorrou uma grana violenta, em 24 horas foi 81 milhões de dólares, certo? Na sequência, o TBD, o What Next TBD, da Slate, que também é boa, falando das teorias conspiratórias que surgiram com relação à eleição, acho que é interessante isso aqui, não é propriamente vinculado especificamente, esse daqui é mais um bônus aqui para quem quiser, The Conspiracy Theory Election, falando das várias teorias conspiratórias, interessante, nada específico, o Radio Atlantic, falando também da desistência do Biden, então assim, tem várias fontes diferentes, isso é um negócio que eu acho importante você entender, quando eu pego, quando eu formo a minha opinião, é com base em várias fontes, comentando muitas vezes a mesma coisa, e você pega os pontos de vista, de pontos diferentes, de fontes respeitáveis para poder formar sua opinião, certo? Aqui é Biden Steps Aside, How Might Harris Step Up? Então falando, Biden saiu, como é que a Kamala Harris pode ascender? Na sequência, The Daily New York Times, falando sobre a nova esperança e os novos problemas que vêm com a Kamala Harris, certo? Das posições políticas dela, de como isso é positivo por levantar a base política deles, e de como tem preocupações por ela ser muito vinculada a serviço de policiamento, de segurança pública, ela era uma ex-procuradora, e por aí vai, tá? Então comentando assim mais a fundo quem é a Kamala Harris e como é que aquilo ali pode ser prós e contras na eleição, na sequência, e eu sinto muito, são várias coisas vinculadas à eleição, mas nessa semana não tem como não falar disso, tá? O The Daily, falando das questões que restaram com relação à tentativa de assassinato do Trump, tá? The lingering questions about attempt, the attempt to kill Trump, então falando ali do, o serviço secreto americano teve a diretora que resignou, Que pediu pra sair, pediu pra sair, é um termo muito técnico, tá sendo incrível, mas pediu pra sair depois de ter sido grilled, de ter sido assodada ali pelo congresso americano pra tirar a resposta dela, e respondeu muito mal, então assim, foram uma sequência de falhas pelo serviço secreto americano, aqui comenta um pouco mais disso, a gente tem o The Journal do Wall Street Journal, vocês podem ver várias fontes diferentes, certo? The Journal do Wall Street Journal, falando o Kamala Harris in context, falando do contexto da vida da Kamala Harris, de onde veio, o que fez, como é que ela surge como candidato presidenciável, na sequência do The Daily, falando sobre o nascimento da campanha da Harris, que parece que é a mesma coisa, mas não é, tem uma diferença do desistência do Biden, a Harris aparecendo como talvez uma frontrunner, alguém que está ali na frente pra correr, e efetivamente se formalizando, ela conseguiu, os delegates, os delegados do, do, na convenção, conseguiu a aprovação, conseguiu a desistência de vários deles, tá, a de Michigan, o governador da Califórnia, e por aí vai, todo mundo basicamente desistiu, falou, não, é ela mesmo, tá, então, o The Harris Campaign is born, nasce a campanha da Harris, o The Run Up, também do New York Times, falando Kamala Harris, on Kamala Harris, daqui é uma entrevista que eles fizeram tempos atrás, que eu, diga-se de passagem, botei aqui pra vocês, com a Kamala Harris, e aí é uma fala com alguém muito próximo dela, agora recente, e a entrevista recolocada dos pontos mais relevantes, que foi feita tempos atrás, é bem interessante, tá, e diga-se de passagem, ponto pra gente aqui, que aquela entrevista quando foi feita lá atrás, foi colocada como algo relevante aqui no canal, e aí a gente começa a sair um pouco da campanha, e vamos pro China Talk, que é uma, é um podcast bem interessante, e aí eles falam sobre produção de roupas na China, e isso daqui, assim, é um podcast de uma hora e dezesseis minutos, falando aprofundadamente de todas as questões de produzir roupa na China, eu acho muito interessante, dá uma ideia considerável de relação de Xin, as manufaturas aqui no Brasil, como lojas Renner, Guararapes e por aí vai, que produzem aqui no Brasil, também lá fora, mas produzem aqui no Brasil, isso daqui dá uma ideia boa do setor como um todo, eu achei muito, muito interessante, mas assim, nerd até o talo, tá, o PBS NewsHour falando, isso daqui é um prêmio, é um presente, dá pra rir o podcast inteiro, nos Estados Unidos tem uma lei que facilita o divórcio, e agora eles estão, os conservadores, desculpa, mas não dá pra não rir, os conservadores estão tentando travar essa lei que facilita o divórcio, por quê? E eu juro que é isso que eles estão falando, é muito negativo pra homem, porque geralmente são as mulheres que pedem o divórcio, por que os caras estão fazendo besteira atrás de besteira, e aí eles vêm com esse argumento de que, ah, não, é muito negativo pro homem, porque eles têm que ter mais chance, assim, ah, meu amigo, por favor, sério mesmo, na boa, acorda pra vida, sabe, pô, não dá pra ser assim. E por último aqui, algo que extrapola o pensamento violentamente, tá, é o Unexplained da Vox, falando de coisas inexplicáveis, e a proposição aqui, disso daqui, é bem científico, eu ri durante todo o podcast, porque faz você extrapolar o que você acha que você consegue usar a tua mente pra pensar, tá, e eles falam aqui da possibilidade de a gente viver, de um universo estar dentro de um buraco negro gigantesco. Eu sei que é absurdo, que é fora da casinha, mas a extrapolação é com uma pessoa, com um astrofísico, se não me engano, e a ideia como um todo é muito bem fundamentada tecnicamente, cientificamente, mas quando você começa a ouvir, pra digerir aquilo, você começa a rir da extrapolação que é feita, e é muito, muito, muito interessante, mas 100% zero a ver com o mercado financeiro, pura e simplesmente uma expansão da cultura, tá, e por hoje, ficamos por aqui, vale lembrar quem aprende a pensar o Bolsa Opera como um mero detalhe, precisando de mim, eu tô sempre no arroba investir com sim, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida de vocês, e um beijo enorme aos ambiparianos, que a galera gosta de falar, tá, e assim, não quero dar uma de massa sensitiva, mas eu tô sentindo que eu vou ter que agradecer pra galera do grupo Casas Bahia, tá, a galera que tá vendida em grupo Casas Bahia, um beijo enorme, nos vemos amanhã com análise, tem Neo Energia, tem Vale, tem, os em Minas, tô aguardando ali as teleconferências, tive planos com a internet aqui em casa hoje, tô aguardando as teleconferências, especialmente de Vale, a os em Minas já liberou, tá, mas especialmente de Vale, o que tiver de teleconferência eu vou fazer, tá, se tiver que adicionar multi, IP, IP, e por aí vai, eu vou fazer, tá, um beijo enorme, valeu galera, beijo, tchau,